Depois de algumas horinhas, brincandinho, acho que umas 7 horas, umas 6 horas mais ou menos de trabalho Fizemos uma escavação boa aqui Achamos uma tubulação, achamos um encanamento de água Mas tá tudo certo, achei um ajudante, ah o ajudante já tava ali Esse aqui tava aqui dentro também Então toma aí Agora vamos providenciar o espaço lá onde nós vamos colocar ela A questão é como nós vamos levar esse negócio Esse aqui deve dar mais de mil quilos E aí E aí E aí E aí E aí E aí